Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Mais álbum, vamos! Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Vem saltando sobre os vons De Jerusalém Eu sou, sou da nova apaixonada Te esperando para Vem saltando sobre o meu Brasil Soltando sobre o meu Brasil Soltando sobre o meu Brasil Soltando sobre o meu Brasil E te esperando para Vem saltando sobre o meu Brasil Yeshua 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 Yeshua